Olá meus amigos aqui, jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito, mas muito interessante vou falar desse cidadão aqui, Felipe Neto, o anti-herói, é o anti-herói mas antes peço a vocês que se inscrevam aí no canal Homero Roberge, deixe seu like toque o sininho pessoal, dessa força que é o canal Homero Roberge, deixando seu like e compartilhando o máximo que vocês puderem sobre o anti-herói que eu vou falar agora esse cidadão chamado Felipe Neto, esse cara aqui, ele adrenta todos os estantes em sua residência através do celular, dona de casa está ali fazendo o almoço, limpando a casa, fazendo alguma coisa o filhinho está lá nas redes sociais curtindo o Felipe Neto eu quero o bonequinho do Felipe Neto, eu quero a revista do Felipe Neto o louco meu, esse cidadão é um anti-herói as crianças tem ele como herói, mas eu digo que ele é um anti-herói sabem por quê? ele fica pregoando, ele fica colocando na cabecinha das crianças a promiscuidade, fico pregoando a questão de gênero, que o menino pode ser uma menina a menina pode ser um menino, tudo isso ele coloca dentro da cabecinha do seu filhinho da sua filhinha, do seu netinho, da sua netinha tome cuidado com esse cidadão, fique de olho nas redes sociais dos seus filhos nas revistas, nos bonequinhos do Felipe Neto, jogue tudo no lixo esse cidadão, o queridinho da esquerda não deixe esse cidadão entrar dentro da sua residência e destruir a sua família ele apregou a promiscuidade ele apregou o mal uma criança que tem que estar brincando com coisas sadias, coisas saudáveis acha que ele é o herói? não, ele é um anti-herói ele quer destruir a sua família, abre o olho com esse cidadão aqui ele que tem milhões de seguidores nas redes sociais é lamentável, e desate tudo isso para o bem ele usa para o mal tome cuidado com esse cidadão chamado Felipe Neto tome cuidado pessoal abra o olho das crianças cuide dos seus filhinhos porque ele está entrando de mansinho na sua residência na sua casa olha, é muito perigoso essa revista desse cidadão chamado Felipe Neto tem que ir para o lixo jogue no lixo jogue esse cidadão no lixo ele não merece o carinho que as crianças têm por ele não merece é um anti-herói ele não é um herói coisa nenhuma ele quer o mal dos seus filhos e dos seus netos gostou? então, deixe o seu like curta, compartilhe inscreva-se aí no canal Homero Roberto pessoal se você gostou você pode dar uma força aqui ao canal Homero Roberto esse aqui é o meu Pix quem quiser colaborar com o meu canal dá essa força aqui ou também curtindo, compartilhando e deixando aquele joinha um abraço hoje falei do anti-herói chamado Felipe Neto esse mesmo o anti-herói cuidado com esse cidadão um abraço e eu estarei no próximo vídeo com mais uma novidade aqui dentro do canal Homero Roberto um abraço e até lá pessoal tchau